Queria também ter, Barone Love Pack Pô, pô, olha quem chegou Vai, explica o intuito do vídeo Primeiro, antes de começar, o que eles tem que fazer? Deixar um like, se inscrever no canal, deixar ideias de vídeo aqui nos comentários Salve o que vocês acharam e ativar o sininho das notificações Faltou alguma coisa? Tacar o dedo no botão, do like No seu botão E se inscrever no canal Vai Enfim, gente, o vídeo de hoje vai ser assim Por exemplo, eu vou e falo assim Ah, eu quero falar do L12 Eu gosto disso, disso, disso No L12 E o que eu não gostava nele, que é isso, por exemplo Ah, eu achava ele falso Só que eu acho que ele mudou E, tipo, elogia ele, gente Fala o que você acha que mudou na pessoa E fala uma qualidade dela Todos entenderam? Sim Entendeu? Então começa por aqui Você falou que entendeu o que tem que falar? Eu posso escolher a pessoa? Pode, mais de uma se você quiser Só seja de breve Tá Eu vou escolher a Té e o Guilherme Tá, agora fala o motivo O Guilherme Uma qualidade do Guilherme O Guilherme, ele é muito amigável E uma coisa Não, ele é muito amigável Guilherme, ela não tava bolada com você até hoje Cida? Não, mas ele é amigável É pra mim falar ou pra vocês falarem por mim? Pode falar É, é pra ela falar ou pra vocês falarem por ela? Tá louco, mas foi outro DJ, não é isso? Ah, tá É pra ela falar ou pra vocês falarem por ela? Se ela quiser falar Mas se ela quiser a gente fala por amplo Com certeza Enfim, o Guilherme é muito amigável Um defeito dele é que ele tipo Foi muito pela cabeça dos outros Mas eu vi que ele se redimiu E que ele realmente não é essa pessoa Que ele demonstrou ser comigo Certo E sobre a Esté A Esté É uma pessoa muito carinhosa Pelo menos comigo ela foi Pelo menos comigo ela foi Ela está sendo sincera comigo E um defeito nela que tipo Que eu percebi que ela é um pouquinho Explosiva E ela melhorou muito nisso Isso, isso aí que eu ia falar E ela melhorou muito nisso Quer começar? Vou escolher A Stephanie Que é isso, Stephanie mudando opiniões Eu escolheria a Giovana também Mas a Giovana não tinha conhecido antes Tanto que como eu falava Que eu não gostava E o que eu gosto agora Então E o L12 A Stephanie no L12 O L12 não O LPZ Tá bom, lembrando Não precisa ser duas pessoas Pelo menos uma, beleza? Mas se tiver mais de uma pra falar Vocês podem falar Entenderam? Pode ser Enfim Porque a Stem Quando eu fui pra Igaratá A gente mal se falou Mal conversou Eu falava Nossa, essa menina Ignorante, né? Quero falar com ela Aí depois eu conheci ela E vi que ela não era essa pessoa Entendeu? Que ela não é totalmente ignorante Ela é um pouquinho Mentira Mas ela é bem mais carinhosa Do que ignorante E o LPZ Eu também não conversei Quando eu tava lá A gente mal conversou A gente conversou Mas bem pouco E agora Ele e a Stephanie Ficam mexendo o saco Ficam um de um lado aqui Outro do lado aqui E eu vou suportando E é isso Você vai amando, né? Fala a verdade Nossa, já é eu É você que tá sentado do lado Quer que eu vou pular agora? Pode? Não, eu falo Deixa eu ver Ah, eu falo do LPZ LPZ? LPZ? Você é um cara Muito carismático Muito carismático Eu olho pra você Você tá dando risada Eu falo uma besteira Pode a casa inteira não rir Você me olha com sorriso Isso me conforta Eu chifro, eu chifro, eu chifro Eu posso falar um monte de merda Ali na sua cabeça Eu sei que você não tá gostando Mas você se esforça pra gostar Ai, que bom Tá ligado? Isso é maluco Ai, que bom Ai, no começo Eu tinha ciúme de você com a Duda Mas já passou Porque eu percebi que eu amo mais você do que ela Nossa Quero ver Gerai caminhando esse vídeo pra Duda aqui Valeu? Oi, gente Geral Mete marcha Caramba Leva a mão Não, eu não vou nem responder essa pergunta, rapaziada Que eu não sei nem o que falar Não curti, não Só brincadeira Não, mãe Que brincadeira de mim É um elogio Mas eu não sei o que falar Tá bom, tá Posso Entendeu? Eu não vou responder Beleza Eu vou começar falando do Gabriel, né Eu vou dar uma lourinha Gabriel 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 Abla e abla Ah, não Mas você não se sente muito não Senão eu vou me arrepender Hoje eu não falei nada Ó, o Gabriel Ele era uma Você tá aqui pra ficar Mais perto de você, tá bom? Ó, o Gabriel Ele era uma pessoa muito fofa Não que ele não mudou muito Porque ele não mudou muito Mas ele melhorou Não, calma aí Calma aí É pra falar uma qualidade minha Que eu melhorei Calma aí Eu vou começar Caraca, mano Eu nem tô esculachando Eu falei antes que você começasse Ó, eu achava ele muito ignorante Só que, gente Depois da conversinha que a gente teve ontem Eu vi que o Gabriel Ele é fofinho, entendeu? Ele é Ele é, gente, cara Porque ontem nós choramos Eu, ele e calmo juntos Eu fiquei Que fofo É, você ia falar muito, né Pra mim, ele foi choro falso Tá, só pra É, o homem não chora Tá ligado? Entendeu? Mas vai, continua É, eu senti o Gabriel verdadeiro ali Entendeu? Porque depois disso Nós também fizemos uma fofocona Mas enfim Isso não é o caso Mais que ainda Não é só o Gabriel mesmo Bom, rapaziada Queria começar falando primeiro Da japa, certo? Quando a japa entrou no barraco Eu e ela Deu meio que uma estranhada Por causa que Ela meio que tratava ele meio grosso Acho que não só eu Acho que A maioria dos pessoas do barraco Ela tratava meio grosso Eu respondia meio mal assim E ela melhorou bastante nisso Ela, sei louco Agora ela trata as pessoas super bem Eu mesma, ela trata super bem E também queria falar do Calvo Uma qualidade dele, mano Sei louco, Calvo, mano É um moleque que, mano Ele sempre quer ver as pessoas bem, rapaziada Pode ter certeza, mano Quando eu cheguei, mano Não quero ele fazer chorar de novo também, não Boa, quando eu cheguei, mano Tipo assim Eu não tava meio que Se dando muito bem no barraco Ele me chamou de canto Não só ele Todo mundo do barraco Mas ele foi a pessoa que mais me deu conselho Não, calma aí Todo mundo não Sem dublar Que fui eu, o Stéfano e o Calvo Sem dublar Sem dublar Não, mas enfim Ele me deu muito conselho Muita dica Pra me melhorar aqui dentro Queria falar também Da Stéfano Uma qualidade dela Que ela é muito verdadeira Ai, eu vou chorar Se ela tem um problema com você Ela vai falar mesmo Ela não é daquelas pessoas Que guarda pra ela Ficou emburrada Essas coisas Só assim Pelo menos Tipo assim Pelo menos comigo, mano Ela sempre fala E o defeito? Calma Não é defeito Falou defeito Não Queria falar também, mano Na qualidade da Gia aqui Tipo assim Eu sempre vejo ela Se esforçando Pra participar de tudo Tá ligado? Tá limpando ali Tem que lavar a louça Fazer comida Alguma coisa Mesmo que ela não saiba Ela vai lá Falou Eu já fiz Mas eu posso lavar a louça Eu já fiz Mas eu posso varrer Eu já fiz Mas eu posso fazer comida Ela sempre Tá ali na disposição Certo? Então é isso aí, rapaziada Eu vou chorar Você agora Agora eu É só pra falar a qualidade Ou alguma coisa Que a pessoa mudou E melhorou 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 O Gabriel Melhorou muito Gente Melhorou demais Ele chegou muito alto, né? Todo mundo sabe disso Só que hoje Ele tá bem melhor A Esté também Melhorou demais Giovana falando que eu melhorei Nossa 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 Nem você acredita em você mesmo Tá ligado? Tá bom Continua Gente, eu nunca mais Relogio o Gabriel Não tenho raiva de você, cara Não sei, é Continua Não, tudo bem Então Eu já mudei a opinião dela Não Porque eu mudei Não, eu acho que você mudou Se você não acredita Então vai Continua, então A Esté também Gente A Esté nunca Que eu saiba Ela nunca foi falsa Como você nunca falou de mim Que eu saiba, né? Não sei se eu tô falando errado aqui E eu queria DJ eu Eu ia por causa da sua cara Que é como você Como você fez Ai, eu sou falsa Nossa É, ela falou Que eu vou continuar falando Então continua Tá falando Por que das palavras? Também porque Ela sempre tá ali comigo Eu peço conselho pra ela Ela vai e fala a verdade Na minha cara E é isso que eu espero aqui, né? Deixa eu ver Acho que só, gente Só isso Os dois Ficou bonito com o meu cordão Vai Então, rapaziada Vim falar aqui pra vocês Meu lindão aqui, tá ligado? Meu parceiro Tá ligado, rapaziada? Esse cara aqui Tira os sorrisos De todo mundo, parça Brinca com nós Tá ligado pra caralho Tá ligado? E é isso, rapaziada Mas até agora Eu tô vendo só qualidade Mas é só qualidade Não tem defeito Não, se você quiser falar um defeito Tipo, um defeito da pessoa E que ela melhorou Você pode falar também, né? Você quer falar? Quer falar mais? Só se for qualidade Eu respondo Então fala Mas é só isso o vídeo Rapaziada Tipo assim A gente já fez um jogo Na discórdia, certo? Vai na câmera Que você acha qualidade Escuta, rapaziada A gente já fazemos Na discórdia Porém, chegamos na casa nova Hoje, tá ligado? A gente não queria deixar O clima pesado Então a gente fez um jogo Que a Stephane explicou pra vocês Qual que a gente tá fazendo Você entendeu, Lê? Qualidade Vai na câmera Que você acha qualidade Um cara que tá Fortalecendo demais aí Trocando ideia comigo Dando uns conselhos da hora É o Cal Na hora de dormir O bichão dá uns vários conselhos aí E um moleque Que fecha comigo Pureza também É o Gui Rapaziada Eu não respondi Porque eu pensei Que era um defeito Uma qualidade Tipo, o cara era defeito E agora ele melhorou O Dal não sabia o que responder Agora eu entendi É isso daí É isso, faltou Tava em quem? Pra você Não, você agora Ah, Bladj Que eu sei que você quer falar A Stephane, Jay Não, ele não vai falar eu Porque eu nunca Fiquei com ele A Stephane sempre foi amigo A gente sempre foi amigo Eu vou falar De quem? Vou falar do L12 Certo? Porque Ele falou de você O L12 Não, ó O L12 é o seguinte Eu conheci ele Na lobby, certo? Eu já acompanhava ele Já Via o barraco Não era pra todo mundo Se todos aí Que for do barraco ativo Abrir o direct Vai ver lá Que tem mensagem minha Nossa, eu descobri ontem Que o L12 também era L12 não Porque o L12 é Porque o L12 é meu fã É Ah, você tinha que ver Minhas meninas Ele falou ontem Tava vendo aqui Conversando na dele Nossa, eu era maior fã Do Gabriel Gabriel, nem me respondia Não sei o que Não sei o que Aí você falou Que é tua sua mãe Oxi Mas enfim E do L12 é a mesma coisa Quando eu vi ele Lá na lobby Aí eu pensei Que ele ia ter Um ego mais alto Porque eu não tinha Nem noção Dessas paradas De internet Aí foi lá O moleque me acolheu Chamou o papai Não foi junto Chora não, DJ Que fofinho Não, não 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 Vou chorar Vou dar um abraço Se reconciliar pela Duda Mas enfim Ele é muito, muito, muito Pureza E o que eu fiquei mais feliz nele Tipo assim Foi quando eu cheguei lá Ele quis saber do meu trampo Aí eu falei da minha música Que eu tinha Aí ele falou Que já conhecia a música Mostrou mesmo lá Que já tinha o ódio Salvado Tudo E hoje Por coincidência de Deus Aí por tudo Eu já conhecia ele Antes do barraco Mas veio lá Estadjuntão aqui no barraco Certo? Eu amo esse moleque É isso Entendeu? E também vou falar de boqueta Você e seu amigo Briga com mulher Eu e meu amigo Porque o boqueta O boqueta chegou aí Dos novatos, certo? Certo É No começo a gente Não se falava muito Mas nós falava O mesmo tanto que eu falava Que ele falava com os outros Só que Nós foi convivendo Eu e ele foi se entendendo Nas paradas Esse moleque aqui É muito engraçado É muito bobão E aí se dá bem comigo Certo? Ah, eu fiquei triste Quando falei Então pouco tempo Assim Eu já amo muito Esse moleque aqui Espero que ele continue Aqui com a gente Porque ele tem talento Ele pode E ele quer Muito É o sonho dele Só focar e se soltar Não é não Exatamente É o sonho dele É o sonho de todo mundo Aqui Mas ele merece Ele é monstro Beleza Eu vou se soltar no vídeo Rapaziada É isso aí Stephanie Me responde uma pergunta aqui O que você tem? Que você chorou Ontem você estava quase chorando Agora quando o DJ Estava conversando com o outro DJ Ali Você estava muito sentimental Ultimamente Eu não sei mano Eu não estou chorando por tudo Isso não é normal não Está grávida É Não tem Não faz como Acho que o DJ é o pai Você é louco Vem cá Cal Vem cá Cal Você entendeu a brincadeira? Entendi mesmo Então conta aí pra gente Pera aí Deixa eu só terminar meu trampo aqui Ah você não vai terminar o trampo Não Mas vou só tipo Ah tá Pera aí que eu perdi Calma Pera aí Deixa eu só fazer o vídeo Para terminar o vídeo aqui Fala Cal Fala Fala É Aí você joga chiclete fora Vai Cal Depois você dá o vídeo Aí o Cal O Cal O Cal Guardou o chiclete Para depois Mentira DJ é sempre que faz isso Guardou o chiclete Para depois Não faço isso Não faço isso É Eu vou falar do 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 Azulão E do E do Leos Que eu conversei Realmente eles melhoraram Então isso é muito legal A Giovana também Ela também melhorou A Stephanie também Todo mundo Por que você fica A Giovana também A Giovana e a Stephanie E o Gabriel Ontem a gente teve uma conversa muito boa E acredito que a nossa energia mudou completamente dentro do barraco Sobre as coisas que a gente estava se esbarrando muito Eu e o Stephanie muito não Mas eu e o Stephanie e o Gabriel estavam Sim Entendeu? Tendo muito esbarradinha Muita coisa boba Porque a gente não precisa disso Nunca precisou Então a conversa que a gente teve ontem De a gente ter chorado junto Foi muito bom Não Essa parte não foi boa não Mas continua Ah foi boa sim Foi boa sim Porque depois de a gente ter chorado Nós começamos a contar as fofocas Nossa Então tipo É que ninguém precisa saber também Só nós três sabia Tá ligado Uma fofoca da outra E nós começamos a contar E essa fofoca é tão grande Que tipo Vocês não vão saber Nunca Na vida de vocês E o mais engraçado É que nós três Nós três Cada um errou duas vezes igual Então tipo assim Só pra vocês ficarem cientes Só continua Acabou É Então tipo assim Isso mudou muito pra mim Dentro do barraco Porque Eu estava já me sentindo mal Ele também estava se sentindo mal Então está muito bom pra gente Acho que foi só ele O DJ não muda pra mim Tipo É sempre bom Não é o meu ponto de ver Aí moleque Tá ligado Eles aqui também Ele aqui está precisando melhorar Converso com ele direto Hoje ele me chamou Foi hoje que ele me chamou no quarto? Hoje eu me chamo Foi hoje que ele me chamou no quarto Sim Mas foi aí que a gente conversou Entre nós três A gente conversou sobre isso A gente ia chamar ele pra conversar Igual quando a gente chamou o Gui Pra quem não sabe O Gui também estava igual ele Aí a gente chamou o Gui Pra conversar E o Gui mudou completamente Hoje em dia o Gui está se destacando E hoje o Gui veio falar uma coisa comigo Que tipo assim Só nós que era mais antigo Que falava Sobre o projeto E o Gui e o Leóce Sobre o projeto E o quanto a gente vai crescer Eles falaram tanta coisa De profissionalidade Que eu falava Caraca eu não via Tipo o elenco falar isso Tá ligado Que eles pra gente Ainda são novatos Que eles estão se encaixando Dentro do barraco Entendendo sobre o que é o projeto Então tipo assim Pra eles já Numa semana Já está pensando dessa forma Então tipo você acredita Que eles vão crescer muito aqui dentro Muito Sim rapaziada O Leóce também está dando Mais ideia de vídeo da hora Tá ligado Nada ele puxa os vídeos É isso aí Só continuar E é isso Foram vocês Que eu analisei Tá ligado Tá Alguém me esqueceu Alguém que eu vi Que vocês estavam comentando muito Quer falar A Japa eu vi que falou A Stephanie eu vi que falou O Gordinho Até explicar pro Gordinho Então vai Continua Você já falou né Não Você não falou Não tem o que falar Gostei de todo mundo Mas eu vou falar uma coisa Que eu tive a primeira impressão Assistindo o vídeo só Calma Eu achei que a Esther Era muito metida Muito chata Aí você chega em casa Você só confirmou Aí quando você chega Você só confirmou né Não Não É muito legal A gente não teve tempo Conversando muito Mas ela é da hora Sim E não tem o que falar Mais de ninguém não Todo mundo A Giovanna também Ela tem muita carinha Metida Chata Mas ela é da hora também Beleza Você Quem que você queria falar Eu queria falar também Da Giovanna Não esqueci de você Tá bom Na verdade ela esqueceu sim Ela só lembrou depois Era só duas pessoas Entendeu Mas eu não escolhi você A Giovanna A Giovanna O Calvo e o DJ Tipo O DJ Ele é uma pessoa Não trata ninguém mal A Giovanna É muito sincera Muito carinhosa Ela é muito amiga também Ela sabe acolher as pessoas E o Calvo Me alertou sobre muitas coisas Que poderiam mudar em mim E eu agradeço ele a isso E você também Por ficar do meu lado Tipo É nice o cara Bate aí Tem alguma coisa pra falar? Vem Ela não foi da Giovanna Nessa Você não tem mó amizagem Mó gente boa Leal Entendeu Eu acho né Espero assim Espero É verdade Ela é faça Eu quero falar de outra pessoa também É porque eu acho que Ela é brincada Tá ligado E tá ligado No começo Nós dois se estranhou Eu olhei pro cara E falei Mano Essa menina é chata Eu olho minha cara E falei Que é chata Ah tá Achei que você falou Eu olhei pro Gabriel Essa menina é chata Entendi Eu juro que eu ouvi Você vai falar Eu queria falar Da Fernanda Também Que no começo Mano Eu não gostava dela A menina olhava Mano Que menina chata Ela só ficava Com uma enjoadinha Entendeu E fazia todo mundo A mesma coisa Das duas Viu o que ela falou Da Nicole Eu falo mesmo Que Nicole É Bianca Que Nicole Menino A Fernanda A Fernanda Ela não me aguentava Tanto que eu enchi o saco Dela Eu acho que ela tinha O maior ódio de mim Ela se arrependeu Quando ela foi ao barraco Porque tipo assim Eu enchi muito o saco Dela Foi lá que começou O oi Foi lá que começou O oi Que brincadeira Eu não tinha Beleza Mais alguém Quer falar alguma coisa Tá calma aí Que a Fernanda Quer falar de mim Deixa a Fernanda Falar de mim Fala Quando a gente chegou lá Como era a primeira vez No barraco Tinha muita coisa Na minha cabeça Que eu ainda Não entendia Muito bem De tudo Quem conversou Comigo Foi o Gabriel Deixa eu ir A mandar mensagem Pra minha família Foi o Gabriel Nossa A gente conversou Bastante O Gabriel Fala bastante merda Mas só na das caminhões Ele fala coisa boa também Né Gabriel E ela Na das caminhões Não fala coisa boa também Não Só fora Faltou alguém Mais alguém Que vai falar alguma coisa Gordinho Gordinho Então tá bom Você gordinho A Stephanie nem terminou Você então Desculpa Você me desculpa Ela que tem que Desculpa Tem culpa eu Tem culpa eu Diretamente Barone Love Fuck Fofo Olha quem chegou Toma no dia Salve